Cara, acho que é isso, o que me movimenta, o que me leva pra frente é esse tipo de mensagem. É conseguir espalhar pras pessoas que elas são capazes de realizar o sonho delas. É um dever seu realizar o seu sonho. Cada pessoa que passa aqui na terra, sem realizar o seu sonho, deixa uma dívida aqui. É isso, o que as pessoas não percebem. Eu vejo isso, é uma visão clara e eu pedi a qualquer pessoa que está ouvindo, a qualquer pessoa que está assistindo, a realmente, realmente olhar para o seu sucesso. Porque isso deveria ser o seu, não a percepção de outras pessoas, não a sua definição. Sucesso para você é o que sempre será. Então, ganhar é sempre um ganhar, e você sabe o que é para você, não o que é para você. A vida vai dizer pra você aquilo que você tem que ouvir. Deixa eu te contar uma história, eu tenho um amigo, ele estava um pouco acima do peso, né? E o sonho desse cara sempre foi ter um corpo legal. E um dia ele postou no Instagram um vídeo dele começando a fazer academia. E eu disse pra ele aquilo que ele precisava ouvir, eu não disse pra ele aquilo que ele queria ouvir. Eu mandei pra ele uma mensagem dizendo assim, Desiste disso cara, isso não é para você, você não vai conseguir. Sabe por quê? Está muito longe, está muito longe. Então, não posta essas coisas, desiste disso agora, porque vai ser menos vergonhoso pra você. Seis meses depois, ele emagreceu 30 quilos. E ele chegou pra mim e disse, e aí, emagreci ou não emagreci? E eu falei pra ele, e você, ouviu o que você tinha que ouvir ou não ouviu? Porque a questão é exatamente essa. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Muitas vezes o que você precisa ouvir, não é exatamente aquilo que você gostaria. Você gostaria de ouvir, cara, vai lá, faça, mas isso você vai ouvir de todo mundo. Quando você ouve de alguém uma mensagem que vai no sentido contrário, você se motiva com isso. E é dessa maneira que você tem que enxergar as coisas. Nunca interprete algo de maneira negativa. Sempre veja naquilo uma oportunidade de desenvolvimento. Ninguém está aqui pra afastar você dos seus objetivos. A vida está aqui pra fazer você conseguir realizá-los. Então é dessa maneira que você tem que enxergar as coisas. E não pensando, ah, a vida é injusta comigo. Cara, esquece. Presta atenção no seguinte. Sonhos não desaparecem. Os sonhos ficam gravados na alma. E se você não estiver aqui pra cumpri-los, eles vão morrer dentro do seu coração. Então aproveite essa vida pra realizar os seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos enquanto há tempo pra isso. Você nunca vai ser uma pessoa enquanto você não se tornar ela. Esqueça querer ser. Você não está tendo sucesso porque você está focando no resultado. Para de focar no resultado. Foca no processo. A vida é uma caminhada aonde o que menos importa é o destino final. Foque sempre na caminhada e deixe o resultado acontecer naturalmente. O que é sucesso pra você? Acho que isso é a primeira coisa a ser definida. Pra mim, sucesso é poder cuidar dos meus pais. Pra mim, sucesso é ser uma pessoa leal com as pessoas que estão ao meu lado. Pra mim, sucesso é poder desenvolver uma marca. Conseguir montar uma equipe de pessoas engajadas em torno de um objetivo em comum. Eu acho que quando você tem como sucesso alguma coisa meramente material, ela se torna muito vazia. E você não consegue atingi-la. Pelo menos não com a plenitude que você esperava que você ia atingir. Então você chega nesse sucesso, você chega nesse pseudo-sucesso e você está vazio. Você não sente nada que te preencha internamente. Porque ele é desprovido de valor. Defina o que é sucesso pra você. O sucesso é um processo doloroso. Ele é um processo de aprendizagem. Apesar dele estar disponível pra todas as pessoas, não são todas as pessoas que vão conseguir isso. Porque na prática, não são todas as pessoas que verdadeiramente querem isso. Tudo tem um preço. O elemento mais importante pra você poder ter sucesso na vida é a disciplina. É a constância dentro do processo. Existem muitas pessoas que são geniais. Existem pessoas que têm um dom especial pra fazer alguma coisa. Mas elas não conseguem ser bem-sucedidas. Aí você me pergunta, por que uma pessoa que tem o dom pra fazer alguma coisa, não consegue ser bem-sucedida naquilo? Porque ela não tem a constância, ela não tem a disciplina necessária pra conseguir tirar ela desse patamar e levar ela pra esse patamar. É você ter paciência pra conseguir chegar aonde você quer chegar. E pra isso, a disciplina é indispensável. Sem a disciplina, você não vai conseguir chegar lá. Sem a paciência, você não vai conseguir chegar lá. Porque é um processo doloroso. É um processo árduo. É um processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Só que pra isso, você precisa de um atributo muito importante. Que é o atributo da coragem. A coragem é o que vai fazer você superar os seus desafios e se transformar numa pessoa melhor. Numa pessoa mais capaz. Numa pessoa mais preparada pra conseguir superar outros desafios que ainda vão surgir. Você vai encontrar obstáculos na vida. Mas esses obstáculos, eles não servem pra te travar. Eles são parte do processo. Eles são parte do caminho. E eles estão lá pra você superá-los. Você não quer ser grande? O que a vida dá pra alguém que quer ser grande? Problemas. O que a vida dá pra uma pessoa que quer superar um desafio? Desafios. Muitas pessoas pedem coisas que não sabem o que elas estão pedindo. O que a vida vai te entregar? Ela vai te entregar os desafios que você precisa superar pra ser essa pessoa. Ela não vai te entregar outra coisa. Ela não vai te entregar flores. Ela vai te entregar pedras pra você quebrar. E se você não conseguir quebrar essas pedras, é porque você definitivamente não era o que você queria. Você achava que você queria isso. Mas você não queria. As maiores dores que uma pessoa tem na vida são também o maior orgulho que elas têm. Quem nunca teve uma situação de dificuldade grave? Só que depois que você passa por essa situação, depois que você supera essa situação, essa situação se torna exatamente o motivo do seu orgulho como pessoa, como vencedor. Olha pra trás, olha os desafios que você já teve. Veja o que esses desafios trouxeram pra você, em termos de engrandecimento de ser humano. Em termos de engrandecimento da alma. Quem você se tornou depois que você conseguiu superar esses desafios? Você se tornou uma pessoa melhor? Uma pessoa capaz? Mais capaz do que você era antes? Abrace a dor que no momento certo ela vai ser a sua maior aliada. Não só a sua maior aliada, como o elemento responsável por você se tornar aquilo que você é. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Nossa missão é realizar o nosso sonho. Então corra atrás do seu sonho enquanto você tem tempo. E não ligue pra dor, a dor faz parte do processo. Quer você queira realizar o seu sonho, quer você não queira realizar o seu sonho. Você vai escolher qual delas é mais importante pra você.